Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo de hoje tá bem legal, sabe por quê? Tamo aqui galera, ó, na pista de laço e a gente conseguiu juntar os bezerros pra gente iniciar no laço aí. Teve aquele leilão, eu comprei uns bezerrinhos no leilão pra gente poder laçar. Busquei um lá embaixo que tava na vaca de leite, desmamei ele, trouxe pra cá também. E agora galera, a gente reuniu todos os bezerros aqui, ó, ó lá. Reuniu os bezerros do laço aqui pra gente começar os trabalhos de laço de novo. Deu bastante trabalho, a gente teve que reformar a pista, tava sem bezerro, conseguimos juntar eles aí. E agora vamos iniciar de novo a prova de laço. Mas primeiro galera, o que que acontece? Tem uma bezerra aqui, ó, que vai embora. Por quê? A gente faz todo ano a festa do canal de confraternização no final do ano. E aí eu prometi lá na equipe da Toca da Raposa, é um lugar que a gente vai toda quarta-feira, faz um churrasco lá. Se reúne os amigos e joga um baralho, põe as conversas em dia, lá é bem legal. Então, eu prometi pra turma da Toca da Raposa, se a gente batesse 200 mil seguidores no canal, ia dar uma bezerra pra gente fazer churrasco no final do ano. E galera, como a gente bateu, tá aí. Hoje a gente vai levar a bezerra, vai escolher uma aqui, levar lá na Toca da Raposa e depois iniciar os trabalhos do laço, beleza? Então, vamos separar a bezerra ali, vocês ajudam a escolher. Vamos pegar ela, colocar no carro e levar lá na casa do Jones, porque sábado tem churrasco da Toca da Raposa. Vamos tocar. Toca o Angus também? Nós trouxemos o Angus também, ó, olha ele lá. Pra começar a pular no rodeio também, aqui na pista de laço. Porque ele tava lá embaixo no sítio e lá no sítio tava ruim pra montar. A gente vai montar nele aqui, na arena, beleza? Olha a bezerrada entrando lá. Olha lá, a bezerra. Tem que entrar no curralzinho. O bom, galera, que já vai aprender a entrar no curral. Tá aí a bezerra. Aí. Aí, galera, tá entrando e a bezerra é essa aqui, nós vamos escolher. Já tá aprendendo até a passar no brete. Abre lá o brete, já. Baiana. Boa, a bezerra é top lá. Quantas tem? Aí, a bezerra nunca passou no brete. Tem sete. Tem sete? Tem sete. Um vai, um vai pra... Não, é, fora aí, ó. Ó, tem essa, a gente ajudando a escolher, alguma vai virar, não pode. Não, pera aí. Vamos ver o que nós vamos fazer. Tem que ensinar eles passarem, eles tinham que ficar lá, ó. Não adianta passar agora. Pera aí, vamos escolher a bezerra primeiro. Tem essa aqui. O que você acha dela, Eduardo? Fraco. É verdade, galera. Segou fraco. Esse aqui é macho, não serve. Tem essa outra aqui. Tem essa outra aqui. E aqui é macho. Aquela ali é feia, mas é leiteira. Aquela lá, eu vou segurar pro leite, que ela é muito boa. Ó, essa bezerra aqui é neta do Sansão. Então não pode... Não vai poder ser ela, não. Vai. Leiteira, Ana. Vai, Du, você escolhe. A branca ou aquela outra aqui? A branca ou não. Essa é a branca de tubo de chifre? Aí, galera da Tocada Raposa. A bezerra é essa aqui. Branquinha de chifre. Muito boa. Valor dela é de mil a mil e duzentos reais. Estamos levando lá pra casa do Johnny, lá. Pra fazer o churrasco, os trabalhos aí de final de ano. Galera, vamos pôr o Angus lá no cantinho e vamos repassar os bezerros aqui sem cavalo. Que às vezes aprende a triar. Andar reto aqui, ó. Entendeu? E aí, na hora que chegar a bezerra, a gente vai passar o cabreço nela e deixar ela aqui. Pode soltar o primeiro bezerro. Vou, vou, vou. Vou, vou. Vou, vou. Vou. Deixa ele chegar lá. Aí. Segundo bezerro. Aqui é mais com menos. Já vai soltando pra prender a laçar. Vai. Vou, vou, vou. Vamos dando repasse na bezerrada aí, ó. Esse aqui era do rodeio, hein? Tem que ver se ele vai pular. Pera aí, pera aí. Deixa ele ver o brete. Vai. Não, deixa ele arrumar. Oh, oh, oh. Esse vai ser bom pra laçar. Mas eu não sei se eu coloco ele no rodeio. Ou no laço. Fecha, 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 fecha. Essa vai ser boa, hein? Deixa ela acalmar no brete aí. Oh, bezerra, calma. Olha, um pouco brava de brete. Essa aí vai ser boa também. Mas tem que amansar no brete. Se ela arrumar, você solta. Não, cabeçoeira você não. Oh. Olha, mais uma. Tá prendendo retinho, legal. É isso que a gente quer. Aqueles alinhem e vai pro canto. Esse é o... Não deixa virar que você atrapalha os bois, hein? Agui! Boi, boi. Fechou. Vamos, boi. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Baiano, faz que ele fica no cantinho lá. Agora é a bezerra da festa. Essa é grande. Essa é a maior e a gente vai passar o cabreço nela. Aí, galera, essa aqui é a bezerra lá, ó. Quase não via já. Da toca da raposa. Nós vamos levar ela lá. E vai pegar agora, passar o cabreço nela. E levar ela lá. Opa! O churrasco. Calma aí, vc. Calma aí. Brabinho, hein? Quero ver como tu vai fazer pra pegar ela. Vai ter que colocar ela dentro do carro. Quero ver pra pôr esse trem no carro agora. O que tá acontecendo? Baiano, puxa. Puxa aí, senhor. Põe por cima primeiro. Põe por cima primeiro, você machuca a mão. Daqui, ó. Daqui na minha mão. Daqui na minha mão. Tô, Baiano. Põe na Roma aí. Baixo aqui. Baixo a mais. Cuidado pra não perder o cabreço. Não, põe por cima do carro. Tá? Por cima da cabeça. Por cima? Pera aí. Será que vai dar quanto a segurança pra viseira? Pera aí. Põe eu errado, velho. Nossa, 3x0 pra viseira. Afiar a mão que ela machuca. Não, pode afiar não. Vai devagarzinho pra não machucar. Não via já, moço. Jardim acostumado a avançar a vaca de leite aí, ó. Piãozão. Retireiro, na verdade. Porque é pião de boi. Ele vai aposentar. Agora, Du, é o seguinte. Vocês devem ter que segurar ela. Pega a ponta do cabreço. Nós soltam a marra aqui. Depois eu vou parar o carro. Nós soltam os outros. Pega não. Deixa eu soltar. Pelo amor de Deus. Vocês não soltam, hein? Pode abrir? Tá com medo da bezerra? Eu vou aí, hein? Pobre, mano. Eu confio no seis, hein? Vai lá, galera, ó. Ih. Segura, segura a bezerra. Segura, mano. Pronto. Agora. Vamos acabar de soltar os bezerros. Pera aí. Pra não organizar. Sai, cachorro. Sai. Essa já era de laço. Vai. Pode soltar. Laço. Team Hood. Pronto, galera. Os bezerros do laço. Já tá concluído o serviço. Agora, falta só pegar a bezerra, pôr no carro e levar lá na toca da raposa. Beleza? Bezerra. Vamos, vamos. Vamos. Segura, segura. Orei ela que eu vou chegar perto de cá. Não, agora você tem que trazer o rabo dela pra cá, Duarte. Não se forta a orelha, a cabeça, não. Pronto, agora vamos piar. Pia aí, Duarte. Tem que ser folhado mais perto aqui. Pode enrolar aqui mesmo. Precisa fazer nó de porco, não enrola. Isso. Não, mas embaixo. Não, assim vai escapar. Olha aqui. Deu um pouquinho de trabalho, mas tá piado. Mas pior assim, pra ela não faz nada. Agora vamos lá acertar no nosso amigo de ônibus. E aí, galera. Deu um pouquinho de trabalho aí, mas conseguimos pôr a bezerra no carro. O bezerrado do laço tá lá. A gente vai lá levar a bezerra pra troca da raposa. E depois a gente volta aí pra poder laçar aí da continuidade nos bezerros de laço. Beleza? Então é isso aí. Se inscreva no canal, ative a notificação. Aqui tem tudo pra fazer mais, com menos a sua propriedade. E é isso aí. Valeu. Valeu.